Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre as dificuldades que as pessoas encontram para conseguir todo o tratamento necessário para os seus filhos com autismo. Depois do vídeo que eu falei sobre a necessidade de acompanhante terapêutico nas escolas, muitas pessoas me escreveram em comentários e em e-mails dizendo que essa é uma realidade difícil para elas acessarem, que os filhos delas não conseguem exercer e ter esse direito, apesar de ser um direito adquirido. E aí hoje nós vamos falar sobre alguns dos motivos pelos quais isso acontece. Uma coisa que a gente precisa entender é que desde 2013, ou seja, hoje, há cinco anos, o autismo foi classificado como transtorno do espectro autista no Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, esse é um diagnóstico recente. Apesar de já se falar em autismo há algum tempo, as pessoas ainda entendiam autismo como uma criança ou como uma pessoa que fica muito isolada, totalmente ausente do mundo, fazendo movimentos repetitivos e estereotipados, que não interage, que não participa da sociedade. Há cinco anos, as pessoas que eram diagnosticadas com síndrome de Asperger, com transtorno global, foram enquadradas em transtorno do espectro autista. Então, hoje nós temos muitos casos mais leves e casos de crianças que estão aí na sociedade. A última estatística do Centro de Controle americano foi de uma para cada 59 crianças, como tendo sintomas do transtorno do espectro autista, do TEA. Isso é muito recente, então. O governo, a sociedade, está se adaptando ainda a essas informações. Por isso que os direitos não estão totalmente adquiridos. Por isso que a gente precisa falar mais, mais e mais sobre esse assunto. Em um dos comentários, essa mãe, que eu vou colocar aqui para vocês, deu depoimento de morar nos Estados Unidos e falou que lá também as coisas são muito complicadas. Muitos brasileiros que moram em outros países e seguem o nosso canal me falam a mesma coisa, que nos outros países também é difícil. A gente fica pensando que isso é uma realidade só nossa, dos brasileiros. Ok, às vezes os pais conseguem que os governos desses outros lugares paguem o tratamento dos seus filhos, mas até eles conseguirem o diagnóstico, até eles marcarem consultas, serem atendidos, as pessoas fazem avaliações multidisciplinares. Isso leva meses e, às vezes, anos para se conseguir também. Então, a gente fica pensando, às vezes, que se fosse em outro país ou se fosse em outra realidade, o nosso filho seria muito melhor tratado. E não é bem assim. Vocês, mães que moram fora, podem deixar sua experiência aqui nos comentários, porque a gente forma uma rede de apoio, sabe? O que eu quero dizer com o diagnóstico de TEA ser recente é porque só em 2013 isso foi mais falado na nossa sociedade. Qual que é o nosso papel agora? Divulgar, falar mais sobre esse assunto, levar para os governantes a nossa realidade, porque quem não tem uma criança com autismo na família vai ter. Escolas que não têm uma criança com autismo em todas as salas também terá. Então, a gente precisa se preparar, a sociedade precisa se preparar. Eu sei que é muito difícil para quem tem baixa renda, eu tento fazer a minha parte aqui para colaborar, para a gente formar uma corrente do bem, que potencialize aí, que ajude as crianças. E eu pensei num conjunto de estratégias. Essa semana eu tirei só para a gente pensar sobre esse assunto, sobre a dificuldade de fazer tratamentos para quem não tem condições de pagar particular. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias que vocês podem usar para conseguir um melhor tratamento para o filho de vocês. Não desistam, tenham força, eu sei que às vezes a gente desanime, eu sei que às vezes a gente, nossa energia cai, a gente para de ter toda aquela força, mas eu preciso que vocês não desistam das crianças com autismo, principalmente enquanto elas são pequenas, porque nessa idade, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, a gente consegue recuperar muitos atrasos, melhorar muitos sintomas do espectro autista. Então, vamos ficar junto e assiste o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.